Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, neste domingo nós teremos o encontro entre a dupla Brapel e a dupla Grenal. Às quatro da tarde no estádio Bento Freitas, o Brasil recebe o Grêmio e às sete da noite o Pelotas vai até o estádio gigante da Beira Rio encarar a equipe do Pelotas. Antes de dar prosseguimento no vídeo, vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo rapidinho, já peço aqui pra você se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar com a galera. Bom, meus amigos, olha só, o Brasil joga às quatro da tarde no estádio Bento Freitas, precisando de vitória e contra o adversário que também está precisando de vitória. Tudo aquilo planejado pelo Grêmio não deu certo. Então, a expectativa era vir com o time reserva, ou utilizar o time reserva nas duas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. O Grêmio já utilizou titular contra o Caxias, tomou ferro, e agora vem pra essa partida do Bento Freitas, já um pouco mais encorparo da preparação física. Fez o jogo treino neste sábado contra o Atlético Paranense, utilizou alguns jogadores titulares, outros jogadores do time de transição, mas é um time também muito forte a equipe do Grêmio. Então, pro Brasil, pode se tornar, vencendo a equipe do Grêmio, um baita resultado e recuperação imediata após o tropeço na primeira rodada contra o Aimoré, perdendo, tomando gols 48 minutos do segundo tempo, ou pode até instalar uma crise. Isso porque depois o Brasil vai jogar mais uma partida dentro do estádio Bento Freitas na próxima quarta-feira, diante do Esportivo. Então, pro Brasil, é muito importante um bom resultado nessa partida contra o Grêmio, e principalmente, além do bom resultado, também jogar bem. Porque o Brasil não conseguiu apresentar um bom futebol na partida contra o Aimoré. Aliás, também tem que dar os descontos aí pro jogo contra o Aimoré, ainda começo de pré-temporada, o Brasil ainda necessita aprimorar a questão física, questão técnica, entrosamento, é um grupo formado praticamente do zero, poucas peças acabaram permanecendo do ano passado. Então, há de se ter essa paciência e há de se ter esse tempo. Mas é, já na segunda rodada, um baita desafio. Talvez, pro time, pros nossos times aqui da Zona Sul, seria bem interessante a pegar a dupla Grenal de arrancada, já pra se livrar do problema. Já porque, se você pegar a dupla Grenal mais lá na frente, ficar dependendo do resultado, a situação vai ficar bastante complicada. Então, é já melhor pegar agora no começo, que ainda tem tempo de recuperação. Então, com o Brasil ainda há essa reticência sobre o que o Brasil vai poder apresentar nessa partida. Ainda é um monte de nada o time do Brasil, que ainda tá aprimorando, não tem tempo. O técnico Gustavo Papa já jogou na quinta-feira, os jogadores voltaram. Sexta-feira, um trabalho leve. No sábado, mais um trabalho de posicionamento, pro jogo no domingo, depois tem jogo na quarta-feira. Então, agora não há muito tempo pra aprimorar, ou pra treinar, ou pra tentar criar uma identidade. Vai em cima dos erros, vai corrigindo aquilo que deu de errado. Já o Pelotas contra o Internacional, o Pelotas vai pegar o Internacional completo, no Berar Rio. E um time que já mostrou, pelo menos, os reservas na partida contra o Juventude, o time do Internacional ser bastante intenso. Se o time reserva já foi bastante intenso, o time titular deve ser nessa mesma atuada. Pelotas deixou uma impressão duvidosa em relação à partida contra o Novo Hamburgo, depois de ter feito uma partida muito interessante contra o Grêmio, mas acabou não repetindo o bom futebol do jogo contra o Grêmio, ou as boas ideias do técnico Piccoli, no jogo contra o Novo Hamburgo. Isso porque o Novo Hamburgo é um time cascudo, é um time que entrou em campo apenas pra segurar o Pelotas, teve algumas poucas oportunidades. Então, essas duas próximas partidas do Pelotas, essas duas próximas viagens, elas são bastante interessantes. Pelotas, pelo menos, vai ter que voltar com três pontos. E esses três pontos é possível conquistar no jogo contra o Ipiranga. Claro que não está proibido o Pelotas ir lá no Beira Rio, como foi ano passado, e ganhou lá. Não está proibido isso. Mas é menos difícil ganhar do Ipiranga do que propriamente ganhar do Internacional, e um Internacional já com uma ideia de jogo. O Piccoli admitiu que pode fazer algumas mudanças, e eu acredito em algumas mudanças no meio campo. Por exemplo, de repente, começar com um tripé de meio campo, tripé de volantes, Matheus Santana, Felipe Guedes e o Gabriel, para o jogo fora de casa e contra o Internacional, não quer dizer que vai ser um time defensivo, quer dizer que um time que vai se resguardar bem e vai ter a transição do Felipe Guedes, que é muito veloz, o passe, o bom posicionamento do Matheus Santana e a boa marcação do Gabriel. Ou, de repente, manter esse desenho, mas tirando o centroavante e colocando o jogador de mais movimentação, colocando jogadores rápidos, jogadores velozes, para trocar posições, porque alguns jogadores do Internacional ainda não estão na sua plenitude física. Então, são essas duas possibilidades que podem acontecer, e duas possibilidades que eu acredito. O tripé de meio campo com os três volantes e tirando o centroavante, tirando o Hugo Almeida e colocando mais um jogador veloz, ou, de repente, até mesmo colocando o Jean Roberto como centroavante. Beleza, meus amigos? Então, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, like no vídeo, compartilhar com a galera. Rodrigo Oliveira, narrador, aqui no Twitter. Eu retorno com o próximo vídeo, analisando a dupla Brapel versus a dupla Grenal, os resultados, as atuações das duas equipes. Valeu, até a próxima.